Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC Esse vídeo aqui que você vai ver agora é o dia 2 do nosso carnaval A gente alugou uma casa no carnaval e passou o carnaval inteiro lá E eu fiz um vlog por dia Então o vlog do dia 1 já saiu, já tá aqui no canal, ó Tá aqui no card e também tá aqui na descrição É importante você ver os vídeos na ordem que foi o carnaval Pra ficar mais legal, você ver a gente chegando na casa E no segundo dia, no terceiro dia Esse aqui é o segundo dia Então se você ainda não viu o primeiro dia Volta aí o vídeo do canal e assiste pra você assistir tudo na ordem, beleza? Então fica aí com o dia 2 da casa lá do nosso carnaval A casa lá que a gente alugou muito legal, entre amigos e família Fica aí, foi tipo o nosso real show dos antelos com os amigos Então se você não assistiu o dia 1, cara Assiste o dia 1 primeiro, antes de assistir esse vídeo aqui, certo? E se você já assistiu o dia 1, faz a pipoca que vai começar o dia 2 É nóis, valeu! Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo vídeo, o segundo dia aqui, o segundo daily vlog Da casa dos antelos... Segura ele! Da gritaria! O que é isso, gente? É o reality show A Fazenda 2 Antelos Carnaval especial, carnaval Vídeos todos os dias, 5 vídeos diretos Ontem vocês viram o vídeo da nossa chegada com uma das malas, zoando na piscina à noite Hoje alguém ressaca aí? Vamos fazer episódio, votação... Alguém ressaca? Ressaca? Não, né? O que? Ressaca primeiro dia? Não, né? Ainda não, né? Ah, mas a Priscila eu já percebi, quando ela vai ficando ruim, esse olho aqui vai começando a cair, aí ela fica assim ó, aí ela fica meio deletendo, aí ela vai tudo isso... Ó, fofurinha no começo do vídeo, uma fofura... Ó, a fofura no começo... Dá um alô, Pedrinho! Alô! Alô! Fala alguma coisa aí! Ai! A gente vai na cachoeira! Fala quem que vai na cachoeira! Vai, fala! A gente vai na cachoeira, né, Vídeo? Talvez! Mas agora, né, Vídeo? Deve estar quentinho! Vai! Cadê essa alinha? Entrou? Já? Amor! Deixa eu dar um... Deixa eu dar um... Um 360 aqui pra vocês na casa! Não, 360 com o Pio pra trás não! Não tá aqui! Se liga! Vou mostrar melhor pra vocês, ó! Varandinha aqui, maior casarão! Ó, maior varandão! Olha quem tá atrás de mim! Se liga, galera! Piscina lá longe! Campo ali! Ali tem um rio! É muito grande isso daqui, moleque! A dama tá molhada, deve dar muito bem! Eu tomei entupido, porque ontem a gente pô... Na piscina! De noite! Sogra, bonzinha! Vá lá lá, vó! Vó, 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 vó! Vó, vó! Vó, vó! Vó, vó! Vó, vó, vó! Vó, vó! Vó, vó! Vó, vó, vó! Vó, vó! Vó, vó! Vó, vó! Vó, vó, vó! 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 Se juntaram e alugamos para passar o carnaval aqui. A gente entrou em site de aluguel de casa, sabe? E procuramos umas casas e essa aqui podia trazer cachorro, não é, Ninho? A gente alugou essa. Gigante. Olha o tamanho desse campo aqui. Tipo assim, não tem trave, tá ligado? Tem essas duas madeiras aqui de trave. Mas dá para bater uma bola aqui tranquilo. Aqui é a área da piscina. E para lá, ali ainda tem um chalé ainda. Só que aquele chalé ali ainda está meio em obra. Dá até para dormir lá já. Tem uns colchões lá, mas ainda não está 100%. Olha a área da piscina. A gente ficou aqui no outro vídeo. Vocês viram a gente aqui no vídeo anterior. Olha a piscininha até que bonita, olha, grande. Redinha ali. O tour pela casa do carnaval com o Ninho. Olha aí, ó. Redinha aqui de boa. Então é isso, pessoal. Vou filmar mais um dia aqui na casa. Opa! Casa de carnaval dos Antelos e amigos. Pô, quem dera essa casa fosse nossa, imagina. Ó, casarão, maluco. Vou voltar lá para a varanda. Trocar uma ideia com o pessoal. Começar mais um dia. São 10 e pouca da manhã. E é isso, galera. Daqui a pouco eu volto com vocês. Agora o Júnior vai tentar tirar um espinho. Vai tentar tirar um espinho do meu pé que entrou ontem. Olha, ele queimou no estilete. Vai meter o estilete aqui. Vamos sofrer. Ai! Tá doendo não. Pé de pedreira. Ah, o meu também, mó pé de pedreira. Pô, ameaça fazer isso com a Manuela. Ela já chora. Pô! Com vacina ela já tem pavor. Tu vai na cachoeira? Tu vai serrando em volta, né? Para fazer o buraco. Quem vai? Quem vai? Que loucura. A gente vai naquela lá da correntezinha? Não, Nath é língua ou não? Olha só. Então tem que ir para casa. Vocês não vão na cachoeira? Agora vai, Júnior. Ó. Quem tem nervoso disso aí, gente? Pedro. Agulha aí. Ai, estilete no pé. Calma aqui. O que que tá aqui tomando conta do chinelo? Ih, a bolinha que tá aqui, velho. É, tá na boca dele. Ai. Na chuva mesmo a gente vai. Não tá chovendo mais, por favor. Não tá chovendo mais não, velho. Ah, mas no tempo dá uma presa. O Fernando chamou de velho. É mesmo, abre isso aí. Vamos sentir o cheiro da natureza. É, né? É, chamou de velho. O cheiro da natureza. Eles estão lá na casa... Vamos com emoção. Vamos com emoção. Eles estão lá na casa da tristeza e aqui é o carro da alegria. Ah, com emoção fácil. Vai, com emoção. Não, aí quebra o carro, ninguém volta. Melhor do que montanha russa. Quando você vê emoções, fala aí, gente. A idosa. Vocês lembram daquele vlog lá do... Tô tirando foto de pasto? Foto de pasto. É pra lembrar dos parentes. Boa e vaca. A gente tá indo pra aquela cachoeira que a gente fez vlog no... Na São Dramaro. No ano novo. Aí a gente tá indo lá de novo. Galera, chegamos aqui na cachoeira. Aí, do nada a gente tava lá na... A gente tava lá na casa. A galera entrando, ó. Aí viemos aqui. A casa que a gente alugou, gente. Quem aqui? Alegria! Caraca, que delícia, cara. Tipo assim... Oi? A casa que a gente alugou... Balando, realmente eu fui lá no... Foi onde? Na... 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 Ah, tu foi lá já agora? Então, a casa que a gente alugou, a casa que a gente tá... Fica, tipo, a meia hora do hotel fazendo a Santa Mara, que a gente passou ano novo. Cês lembram? Aí a gente veio, pegou o carro e veio pra aquela cachoeira que a gente falou. Cês lembram daquele vídeo que a Manuela não quis pular daqui, ó. Voltamos naquela cachoeira. Naquele outro vídeo do vlog do ano novo. Fala, Luan, Peter! Muito maravilhoso. Fala! Invadimos! Ótio Peter! Isso aqui é novidade, essa corda aqui é pra quê? Tirolendo? Galera, rapaz, que beleza. Uhu! Galera, chegamos da cachoeira. Jogamos um ping pong. Agora tamo aqui de boresta. De boa na piscininha. Tá de olho... O pessoal tá lá fazendo lasanha, tá fazendo almoço. A gente tava lá jogando ping pong o tempo, maluco. A gente ficou suado de tão jogar ping pong. Agora tomamos uma chuveirada ali. Caímos aqui na piscina e viemos pra área da piscina. Enquanto o almoço não fica pronto. Ontem os homens tomaram conta do almoço fazendo churrasco. Hoje as mulheres tão na cozinha fazendo lasanha. Cada dia vai ser um almoço diferente aqui, entendeu? Hoje é o segundo dia já de carnaval. Está sendo assim. Pena que não tá muito sol, mas... Mesmo estando sem sol, tá calor. Então tá de boa. Na moral! Uh! A água tá uma delícia, cara. Amor, ele já comeu ração hoje? Tem ração, tem ração. Olha, a única lugar que tinha realmente foi no centro, tudo fechado. Oi! Galera, depois de 59 milhões de horas, o almoço vai sair. A gente tá gritando isso desde ontem. A zoeira que tá. A zoeira, a zoeira, a zoeira, a zoeira. Gégéu, cadô, Gégéu! Filma o Fernando, Gégéu. Tô fumando. Moleque, hoje o almoço é lasanha e macarrão da panela de pressão. Receita dos antelos. Galera já tá no brilho. Todos mortos de fome. A gente trouxe carne moída, a gente achou que tinha trago. Trago ou trazido? Não sei. A gente procurou carne moída, não tinha. Aí tivemos que sair. As meninas saíram. A Nath foi lá no mercadinho, que é longe pra caramba da casa. Aqui não tem sinal de nada, aqui não tem nada. E elas foram comprar carne moída. Que horas são que tá saindo esse almoço? 4 horas. Aí, 4 horas da tarde e a gente vamos saindo. 4 e meia, meu filho. 4 horas nada. Isso é louco. Então tá todo mundo passando mal de fome. Miguel, mas tá maravilhosa. Mas tá maravilhosa. Cheirinho, ó. Cheiro de nada. Hã? Contra tempo, ele vai tocar aqui agora. Hã? Fica de ouro, cê. Vem a comida! 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 Chegou a lasanha! Chegou a lasanha! Au! Au! Que isso? É o... Aquele maluco do forró? É... Por que é guiado? Por que é guiado, pô? Vai comer lasanha, mano? Eu nunca sei. Oi! Vamos lá ver como é que tá a movimentação da cozinha. Oi! Tô todo bem molhado. Como é que tá essa cozinha aí? Só põe na mão. Eita, olha que beleza, ó. Agora foi, agora foi. Foi. É só pra derretar o queijo, hein, Valdoli? É. Eu tenho que botar um queijinho, saltou, moçarela. Ah, tá bom, gente. Alguém come sem queijo. Pega a escumadeira aí. Escomadeira, escumadeira. Por que é que o ralado bota agora, tá mentindo? Já botei lá. Não, bota um prato. Já tá... Calma, filho. Por que que cê tá assim, ninho? Calma, ninho. Ai! Quase que eu tomei. Vamos almoçar. Tá lá? Ai. A fome aperta. É um pedacinho pra cada um. Senta aqui, ó. Tá na geladeira o copinho dele. O copinho... Calma, cara. Melhor comida ever. Maroulo. Na moral. E aí, todo mundo... Achou bom? Todo mundo aprovado? Aprovado? Delícia. Delícia. Eu vou experimentar lasanha. O ninho e o papai menino na rede, gente. Só a cabecinha dele pra fora. Caraca. Tá bom, tchau. Caraca. Ela ainda falou, ah, não vai ganhar nada. Ela ainda tá falando, gente. Então, gente, essa foi minha trolagem. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostaram. Eu tava lá fora. Quando eu vi ela, ela tava aqui te zoando. Eu escutei a gritaria e vim ver. Manuela trolou a vento. Todo mundo almoçou, tirou o cochilinho de tarde. Olha, olha. Cadê você, filha? Ai, meu Deus. Agora a gente vai botar a música aqui e vai ficar aqui. Se ligue no breu, maluco. Caramba, você viu? Meu Deus de boca. Eu tiro o cochilinho. Olha, olha isso aqui. Eu não sabia, velho. Eu tava lá longe. Eu nem sabia quem ia estrolar. Eu escutei a gritaria e fui lá ver. Fui lá me meter. Oh, é o cochilinho. Ai, o cochilinho. Ai, que cochilinho. Ai, que cochilinho. Não dá uma espalha. Ai, eu tô folle. Tome um café, eu fui lá e sabia que estava dormindo Tome um café de café Tome um bagulho de café Paula não filmou? Gente, já que o tempo entrou o pedro, a gente vai te rolar o maroto A família toda Vem Miguel, vem Miguel Vem filho Que amamos P 가� Huiz Parque 발 Rolando Caramba L отметinha Alegrinha 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 Aleguia. Oh 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 oh. Oh oh oh. Aleguia. Uh. Oh oh oh. Oh 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 oh. Aleguia. Vai, 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 vai. Que zoeira, Mané. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Então pessoal, esse foi o segundo dia da nossa viagem de carnaval. Se você não assistiu o primeiro, clica aqui que tá aparecendo. Aqui que tá aparecendo o primeiro. E amanhã já sai o dia 3 lá da nossa casa, lá do carnaval. Vários resumos aí maneiros pra vocês. O terceiro dia tá bem legal também. Então se você não viu o primeiro, clica aqui. E se você não conheceu o canal, se inscreve pra receber os próximos vídeos, valeu? Tamo junto, um beijo a todos e falou!